E aí galera, beleza com vocês? Eu sou o Cadu e eu tô fazendo esse vídeo pra dar dois recados pra vocês. O primeiro é que RaioTV está de volta. E o segundo, como vocês podem ver, esse cenário aqui atrás, ó, não tem nada a ver com RaioTV. É a novidade da RaioFilmes, o quadro RaioComics, que será apresentado pelo GV. Chega aí, GV! E aí, Cadu! Beleza? Então, galera, aqui que tá falando é o GV e como o Cadu já mencionou, eu vou ficar no RaioComics e vou falar sobre heróis, vilões e tudo relacionado. E os nossos vídeos vão ser as sextas-feiras. Uma sexta-feira RaioTV, a outra sexta-feira RaioComics. Sexta-feira RaioTV, RaioComics e assim vai indo. E é isso aí, galera. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e dão aqui do like. Não percam as novidades, beleza? Valeu! E eu espero vocês no RaioComics. Falou!